Hey guys, what are you? Eu tô jogando aqui Tower of Hell porque sim E agora tem esse negócio aqui do sei lá, primeiro de abril Que agora a gente tá com roupinha de gato Eu fiquei com essa daqui, não sei porquê E tem um monte de pessoa com rabo preto que não lavam o rabo Caraca, foi tão fácil fazer isso daqui que agora tá no inferno Ah não, me ferro ainda, não é? Por que eu tô assim, cara? Vocês vão ter que me ver jogar assim, tá? Porque eu só consigo jogar melhor assim Então vocês vão ter que ver assim Como se eu tivesse uma GoPro na minha cabeça Foi É para cá Quase Agora a gente pula aqui, pula aqui Essas bolas azul Porque bolas azuis lembram mirtilos Só que mirtilos não são dessa cor aqui Ou seja, lembra bolas d'água Como é uma bola d'água? Uma bola d'água Ah não, é para cá Ah não, é para cá Como é uma nessa? Põe, põe Vem, vem Vamos chegar lá no final? Não Porque não tem como chegar no final agora Só faltar um minuto e quarenta e sete E como eu tô travado Meio que não vai dar Porque eu não sei Quanto tempo ainda falta Ai caraca Tá bom, isso daqui foi fácil Ai caraca Tá bom, já sei que eu não vou conseguir chegar no final Bom, aqui eu sempre faço assim Porque assim para mim é mais fácil Porque daí eu sei se encosta ou não Ou tô quase encostando Daí eu saio de lá E agora aqui estão os jovens embaixadores Vai botar aqui, olha Caraca Eu não tenho que ir no mercado Tá bom O peixe O peixe Minha mãe saiu Agora A gente vai fazer aqui outro desafio No Tower of Hell Porque é assim É assim nesse jogo A gente cai A gente morre Daí A gente tem que voltar Porque é assim Ainda faltou cinco minutos Cinco minutos Pura condição Depois eu boto no Pro Tower of Hell Daí o negócio tá lá Tem oito minutos Esse daqui só tem seis Vai, vem Isso daqui é só um teste Porque eu quero saber Se dará certo Daí eu vou Depois eu vou ver o vídeo Vou botar aqui Tudo bem Meu objetivo aqui É chegar lá no topo Eu tenho que ser rápido Daí eu já corto o vídeo E daí eu tenho Outra chance De ir pro topo De novo Na verdade Eu não tenho não Porque já são Ah nossa Os últimos minutos de vídeo Que eu gastei até agora Tem que correr Eu tenho que chegar no topo Rapidamente Ah cara Pelo amor Passa aqui Passa aqui Vai, vai E vai Vai Vôlei Bebe, bebe, bebe Pau Vai Passa Passa Vem Aqui Daqui E aqui Pronto Passei essa fase Foi Algumas partes do meu vídeo Eu vou tentar editar Pra cortá-los Que algumas vocês não precisam saber Daí pra o vídeo ficar mais curto Caraca Cara Botando vezes oito ali Cara Já tá chegando mais duas pessoas ali E olha onde eu tô ainda Ainda falta muito Vai, 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 vai Vou morrer, vou morrer Ah não Quando eu chegar lá em cima Na verdade o tempo vai acabar Porque já são vezes quatro Só que eu vou cortar Porque a gente já vai perder Não tem como chegar lá em cima desse tempo Então tá bom Pronto E você com cinco anos de idade Pronto Esse negócio aí Meio que durou uns cinco segundos Esse corte aí Tô falando sério Durou apenas cinco segundos Por causa que os Vinte pessoas chegaram lá Daí botaram vezes dezesseis Esse daqui eu consigo passar Demônio vai embora Demônio vai embora Isso daqui é maneiro Demônio vai embora Ah Não, isso daqui eu sei passar Só que eu também tô um pouco bugado Oh, 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 oh Que isso é? Eu tô, eu tô muito ruim, cara Eu tô bugado Demônio vai embora Só isso Aí, essa parte que eu não vou cortar Vou mostrar pra você que eu consigo passar isso daqui Porque eu sou fera Ai, caraca Não tô me mexendo Ah, não Ah, não, cara É sério Eu consigo passar isso daqui Eu vou mostrar esse vídeo aqui em quatro minutos Até eu passar isso daqui Daí eu vou continuar Até eu morrer Tipo, vou passar isso daqui Vou mostrar que eu consigo Ah, não, cara Eu ia Cara, sério, sério, sério Eu vou passar isso daqui O negócio tá até desbordado O negócio tá passando rápido aqui Tá passando normal Na verdade Só que pra mim Não Deixe da hora, cara Só que vocês viram que eu ia passar ali E eu ia passar Eu ia passar Eu ia passar Eu ia passar Você não acredita em nenhum Ou não acredito Porque só vai ter duas pessoas vendo esse vídeo Tudo bem Patistão 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 Quase, pat, pat, pat Bala, blala, blala, blala Vamos nessa Parkour Parkour Parkour, parkour, parkour Demais Girapião Passei Caraca Não, cara, 20 Passaram mais 10 pessoas ali também Olha Ai, cara Pera Isso Ai, ai Ai, ai, ai Ah não, ferrou, ferrou Pra mim Esse que é o problema Ferrou Para mim Pelo menos só tem uma pessoa lá Eu posso botar o tempo ainda Ah não Ah não, ferrou, ferrou, ferrou Não tem como mais não Vai botar ali um vezes oito já Deve chegar mais um Vezes Dezesseis Depois vai chegar outro Ah, esquece Morri já Nem tem como mais Olha, eu cortei aqui Isso ainda tá no mesmo negócio Eu não cortei Por causa que tem que Pelo menos dar um pouco mais de De tempo De tempo Ué Não apertaram o botão não Tudo bem Esse tempo aqui vai ser dedicado A esse momento A esse momento A esse momento A esse momento De passar isso daqui De novo Ah não Nem vai dar mais Ah que droga Sei que você ia falhar Tudo bem Só vou fazer aqui mais um negócio Só passar isso daqui Esquece Tá bom Até dar 11 minutos Só faltou um pouquinho Ali pra dar 11 minutos Então eu só vou correr 3, 2, 1 e Ah não Caramba Ah Ainda não deu 11 minutos Oh, oh Quase 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 que eu caio Só que Espero que eu passe Tudo bem Isso daqui eu consigo Isso aqui não deu Falou gente Deu 11 minutos Tchau